Se você pudesse ouvir a voz do meu coração Com certeza você ia acreditar em mim E ia entender que eu te amo Eu te amo Não dá mais pra esconder O que eu sinto por você E a vida colocou você no meu caminho E agora meu destino é amar você Vem, deixa acontecer Se entrega de corpo e alma Que eu me entrego pra você Vem, deixa acontecer Se amar é viver Eu vivo porque amo você Vem, deixa acontecer Vem, deixa acontecer Se entrega de corpo e alma Que eu me entrego pra você Vem, deixa acontecer Se amar é viver Eu vivo porque amo você Vem, deixa acontecer Vem, deixa acontecer Vem, deixa acontecer O meu coração Com certeza você ia acreditar em mim E entender que eu te amo Eu te amo Não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder O que eu sinto por você E a vida colocou você E a vida colocou você no meu caminho E agora meu destino é amar você Vem, deixa acontecer Vem, deixa acontecer Vem, deixa acontecer Se entrega de corpo e alma Que eu me entrego pra você Vem, deixa acontecer Se amar é viver Eu vivo porque amo você Eu vivo porque amo você Vem, eu vivo porque amo você Vem, deixa acontecer Vem, deixa acontecer Se entregar de corpo e alma Que eu me entrego pra você Vem, deixa acontecer Se amar é viver Eu vivo porque amo você Eu vivo porque amo você